Gente, eu tô passando mal, eu tô passando mal E o motivo, gente, qual o motivo? Eu descobri, ó, tô tremendo aqui, ó, não tô nem brincando, tô tremendo Eu descobri, gente, pelos comentários de vocês, que eu sou uma pessoa sofrida Porque eu não zerei o jogo do rato Eu descobri isso hoje, gente Eu descobri isso hoje, gente, que eu não consegui zerar o jogo do rato Porque tinha capítulo 2, capítulo 3, não sei Então não zeramos o jogo do rato E eu dormindo, gente, todos esses dias, achando que eu tinha zerado Vocês acabaram com a minha vida Mas, gente, isso não vai me derrotar, isso não vai me tombar Porque hoje vamos voltar no jogo do rato E eu vou zerar, gente, eu vou zerar o jogo do rato totalmente Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que tiver, eu vou zerar Mas antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, já para um pouco Deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando, gente, que eu posto vídeo de segunda a sexta, 8 da noite Vamos agora ver esse rato aqui, que eu vou pegar esse rato Olha, rato, eu vou pegar você Eu não vou nem te contar o que eu vou fazer com esse rato Gente, o que foi isso? O que é isso, moço? Então tá bom Mudaram a estética aqui, ó, novo capítulo Complete o final secreto para abrir esta porta Ah, gente, capítulo 2 Eu posso vir aqui? Eu não vou precisar nem passar pelo capítulo 1 Porque eu já zerei Eu já zerei, gente, o capítulo 1 Ah, gente, que isso Meu Deus, essa parte eu nunca cheguei, né? Meu Deus, tô com medo Olha, gente, ó, com babada aí acontecendo A lua aí, ó, a lua aí, ó A lua me traiu Que isso? Gente, não, a lua não Tá acontecendo E, gente, por que eu tô aqui sozinha? Cadê os restos dos jogadores? Ah, gente, acho que a patro... Oi, gente, eu tô com medo disso aqui, viu? Olha, eu tenho 80 anos, mas eu tô com medo, real Ah, gente, tá vindo um rato Um queijo de 12! São 12 queijos agora? Vem cá, esse rato não cansa de comer queijo não, velho Não tem leite em casa não, é só queijo 24 horas? E aí, gente, eu vou pra onde agora? Vamos procurar esses queijos aí comigo, viu? Não me abandonem, não Vocês fiquem nesse vídeo aí pra eu não ficar sozinha Já passei aqui por todos esses lados Vamos pra esse agora Um de 12 Então tá bom, querida Acho que aqui é a porta que entra quando coleta 12 queijos, né? Aqui que eu tô nervosa, viu? Eu tô nervosa Aqui mais um queijo Queijinho! Uma chave, gente Uma chave vermelha Corre escarletina, corre escarletina Perna pra quem tu quer, mulher Mais um queijo Tá fácil, viu? Tô achando fácil Esse rato tá muito fácil, né, moço? Tá muito fácil esse rato Pra lá eu tô sentindo que tem mais um queijo, gente Pra cá, ó Aqui, ó Salei? Meu Deus, que susto Eu tinha esquecido que ele corre muito rápido, gente Gente, eu tinha esquecido que ele corre... Ai, meu coração tá parando Ai, meu Deus Sobe isso aqui, senhor Meu coração tá parando Ai, precisa de tábua pra passar aqui, né? Aqui nunca passa Entrei aonde? Ó, gente Vou pegar a chave aqui primeiro, né? Peguei a chave Que lugar sinistro é esse, gente? Onde é que eu tô? Ai! Blocks! Parar de dar susto! Nossa, gente Pra que isso? Pagaçada? Eu, hein? Não sabe brincar, não brinca Ele tá por aqui, viu? Vamos por aqui Eu tenho que ficar perto da... Ai, gente Ai, gente Ai, gente Tá tremendo tudo, Brasil Ai! 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 Ai, gente Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô feio, gente Entendido, gente Deu ruim? Perdemos família Perdemos família Perdemos família Perdemos! Ai, meu Deus do céu Meu coração Aqui é o mesmo lugar, gente? É o mesmo lugar que eu tava antes? É o mesmo lugar que eu tava antes Vai ver com a gente? Não vai me dar o segundo susto, não Não vai me dar o susto Ah, agora não deu susto, né? Agora não deu susto Tá bom, vamos nessa Gente, eu vim... Não lembro por onde eu vim Provavelmente eu vim reta aqui, né? Então vamos voltar Tô perdida, gente Me perdi Porta amarela A chama Vapo Abre Pega a tábua Muito bom Porta amarela Abre E agora vamos seguir esse menino aqui, ó Ai, moça Você não sabe de nada? Vamos voltar naquele lugar Que tem que botar a tábua, né? Acho que tem que voltar lá Deixa eu ver onde é que é Esse babado aqui, gente Tô perdida, viu? Tô perdida Aqui eu não subi, não, gente Aqui eu não subi, não, ó Aí, gente Somos muito inteligentes Eu gosto de mim Porque eu sou inteligente, pessoal Ô, rapaz Isso aqui eu não vou, não, gente Um corredor todo escuro Quem vai é coelho Ai, vou ter que ir Ué Já passamos por aqui, gente Ai, meu Deus Moço Te salvei Pega essa porta aí Pega essa porta aí Ai, meu Deus Agora Abre a porta aí Abre a porta aí Abre a porta aí, menino Abre a porta, menino Abra a porta, menino Abra a porta, menino Meu Deus do menino, abre a porta Esse menino saiu Abra a porta, gente Ah, gente, deu ruim Trabalha a porta Não, gente, aí não, gente Ah, cara Ah, que sábado Abra a porta aqui, gente, não Socorro, gente Me ajuda, menino Abra a porta, abre a porta Abra a porta, abre a porta, abre a porta Abra a porta, menino Meu Deus do céu, gente Alguém abre a porta aí, rapaz Ai, que sábado O menino veio lá de longe Trouxe o rato pra mim Ajudei o menino a passar Meu menino conseguiu me matar Foi uma dificuldade encontrar esses quejos, gente Foi culpa sua, palhaço Uma serpente Você é uma serpente que você é, rapaz O passou aí, eu perdi meu queijo todo Será que eu perdi meu queijo todo, gente? Gente, eu perdi meu queijo todo, gente Eu perdi meu queijo todo por causa desse menino, gente Isso aí não é legal, não Não, não perdi não, gente Não perdi não Perdi sim Cadê a chave? Cadê as coisas que eu ganhei? Cadê a chave verde? Cadê minhas coisas? Eu não tenho mais Não tenho mais, perdi tudo Aí, a chave amarela aqui pra abrir Cadê? Eu tava com a chave amarela na mão Não tô mais com a chave amarela Agora eu não sei o que eu faço, gente Eu não sei se eu perdi todos os queijos Só que eu preciso das chaves de volta, né? E eu não sei onde é que estão as chaves Ó, eu vou ter que cair aqui Pra pegar uma chave amarela Chave amarela Agora eu tenho que lembrar onde é que tá a outra chave Ô, gente, tudo culpa daquele menino Tudo culpa do becozito Tudo culpa sua também Que não conseguiu abrir uma porta, menino Conseguiu abrir uma porta? Dificuldade Ó, tudo culpa sua, meu Deus do céu Tudo culpa sua, essa serpente Olha, eu te falar, viu? Deixa eu abrir aqui Pegar a tábua Eu vou ver, gente Se eu perdi realmente todos os queijos, né? Que eu não sei Vem cá, rato Pega ele aqui, rato Pega ele aqui, rato Aqui, ó Ele tá parado aqui, ó Pega ele, rato Pega ele, rato Aqui, rato Aqui, rato Pega ele Me vinguei O rato pegou ele Vem cá, gente Vamos procurar as outras portas por aqui, viu? Eu tenho que lembrar onde é que tá a outra chave Por aqui eu tô sentindo que eu não passei É um desses locais aqui, ó Não, eu já passei por aqui, gente Nossa, eu tô um pouco perdida Ver se o jogo aqui confunde Deixa a gente perdido É, vem o rato É, vem o rato Ah, eu tô com os queijos ainda, gente 7 barra 12 Eu tô com os queijos Basta me saber onde é que tá as chaves agora, né? Que eu perdi uma chave Não sei onde é que tá uma das chaves Ah, rato Isso é a hora, rato Vamos procurar outra chave, gente Casa de vida ou morte Eu não sei onde é que tá a outra chave É, vem o rato É, vem o rato Corre, gente Corre muito Tem, 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 tem Morremos família Morremos família Morremos família 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 Socorro aqui Socorro Pega ele Como é ele? Eu não Ai meu Deus Socorro Mais um queijo Ai 8 barra 12 Eu preciso saber onde está a outra chave Pô gente Olha o rato vindo ai de novo Gente que lugar é esse? A gente corre muito Corre horrores Corre horrores Escarletina corre moleque Eita menino Eu não lembro onde eu peguei a outra chave Eita gente O bicho está vindo ai Eu estou andando em círculos Em círculos E não acho nada O rato está mais perto de mim cada vez A chave azul Onde é que ele encontrou a chave azul Gente Onde é que ele encontrou a chave azul Ai eu tenho um negócio aqui Verdade Onde é que ele encontrou a chave azul Era por ter a chave verde ali né Mas eu não tenho Ai gente eu tenho que passar por aqui Essa parte aqui eu não passei ainda Porque eu morri Verdade A chave vermelha gente Achei a chave vermelha Achei a chave vermelha E agora gente Ué gente Aquela chave vermelha estava ali o tempo todo Onde era a porta vermelha mesmo Que eu já não lembro Gente esse jogo está um babado viu Que babado esse jogo Que babado Eita gente Corre 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 o rato está vindo Estou trazendo um rato ai ó Corre Pepe Corre E agora eu vou pra cá Gente eu estou andando em voltas Em voltas E eu não acho nada Eita gente Olha o rato vindo ai ó Gente eu não estou achando nada Estou andando em voltas Em voltas Em voltas Em voltas Em voltas Em círculos Em voltas Nossa que jogo confuso Moço onde você acha Essa chave azul moço Não é gente Aqui a chave amarela Eu já tenho A chave vermelha gente Onde é que está a porta vermelha Eu já abri essa porta vermelha Eu não lembro Vou seguir o menino aqui ó Esse menino está Nossa menino Deu ruim Não fecha a porta Não fecha a porta Não fecha a porta Ai 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 gente O menino ficou Salvei o menino viu Salvei o menino Não O rato passou Que susto Eu já estou passando mal Com esse jogo Gente eu não estou aguentando Não gente Eu não estou aguentando Não gente Eu sinto que aquela porta Faz alguma coisa Gente Essa porta aqui ó Essa porta não está ali Por nada E esse cantinho aqui Eu não vim ainda Nesse cantinho não Olha o cara Trazendo rato moço Gente eu estou sentindo Que aquela porta Tem alguma coisa Gente Eu estou sentindo A porta vermelha A porta vermelha Entrei Gente entremos Achei Não sei como Mas achei Agora acho que vai ser Algo decisivo Na nossa vida Viu Quarto sete Oi A senha É um O segundo é dois O terceiro é nove O quarto é sete Depois três Depois quatro Toda querida Querida Sou muito inteligente O que foi isso gente Faleci Não sou mais eu aqui Gente É só meu espírito A chave verde A chave verde Gente Que susto foi esse Gente Nossa gente Que susto Estou passando mal ainda Vamos pra cá Onde é que tinha A porta verde Eu não lembro A porta verde Era no alto De alguma coisa Vamos procurar Eu acho que era pra cá Ai gente Me deu toda de cabeça O susto que eu tomei Sabia Não estou podendo Tomar susto não Gente Ai estou passando mal Ai meu Deus Estou passando mal Eu me escalo De passar mal ao vivo Ai estou fazendo mal Eu acho que era Subindo alguma coisa Era azul Que era subindo alguma coisa A verde Eu já não lembro bem Ou era verde Era verde Era verde Nossa São muito inteligentes Tá vendo gente É bom ter uma memória boa É ver mais sustos É ver mais sustos Oi gente Não entendi Não entendi moça Eu perdi? Por que o rato me pegou gente? Não entendi Eu vou ter que de novo abrir a porta? Eu não consegui passar Era pra fugir do rato né Eu não consegui fugir dele Vamos lá procurar de novo gente Eu já esqueci agora onde é que é Eu tinha que passar por onde mesmo? Foi pra cá Não foi pra cá? Foi pra cá Foi pra cá que eu vim Eu vim pra cá E agora eu não lembro pra onde eu vim Gente o que eu acabei de fazer? Eu esqueci Eu esqueci o que eu acabei de fazer Gente eu acho que eu tenho que fugir desse rato Tenho que fugir desse rato né Aqui ó Corre do rato Corre do rato É meu rato Corre do rato Corre do rato Oi Corre do rato Ai Ai gente eu não quero nem olhar pra trás Nem me faz olhar pra trás Eu perdi Perdi Eu não sei jogar pra cu não Eu não sei jogar pra cu não Só falta um queijo Brasil Um queijo Um queijo pra nossa vitória Viu? Esquece E ele tá aqui Faltou uma chave azul gente Faltou uma chave azul Eu não tenho chave azul Não é? Eu não tenho chave azul Vamos passar aqui logo Porque se o rato me pegar aqui Deu ruim Olha Dito e certo Parece que o rato sabe Quando a gente não pode Pra tal lugar Gente tá faltando uma chave azul Não é nessa porta vermelha Conforme a gente vai passando As coisas vão aparecendo Não tô entendendo muito bem Gente Eu já procurei em tudo que é lugar Mas eu não lembro de ter vindo nessa parte verde Tá trancada assim ó A porta verde tá trancada Ela tava trancada A porta verde gente Tá vendo? O que que tem nessa porta aqui Que não tá abrindo? Será que bloquearam esse caminho? Eu não entendi Gente eu não tô conseguindo encontrar a chave azul E eu já procurei muito pelo mapa E eu não tô conseguindo Eu acho que bugou o mapa pra mim Ah é possível gente Eu não tô conseguindo encontrar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo E aí não tem como eu zerar o mapa sem a chave azul E eu vou precisar da ajuda de vocês gente Preciso que vocês digam pra mim onde está a chave azul Porque eu já entrei na porta vermelha Já entrei na porta verde Já entrei na porta amarela E eu não acho a chave azul De jeito nenhum Então eu vou ter que parar o jogo por aqui Porque eu não tô conseguindo achar a chave azul E acabou Não tem mais Não tem mais o que fazer gente Eu tô super triste Eu tô triste Eu tô magoada Eu tô ferida Aí eu não acho a chave azul Gente eu procurei em tudo que é lugar gente E não tô achando Realmente não tô achando Dessa vez F Perdemos ó Já abri porta verde Já abri porta vermelha Já abri porta tudo Já passei nessa porta vermelha aqui mais 3 mil vezes já Não tem nada Na amarela só tem a tábua E na verde tá trancada É isso que eu não entendi Só tenho 3 chaves 3 chaves 3 chaves que eu tenho Aqui eu caio Pra pegar a chave verde A única chave que poderia ter alguma coisa aqui Seria a verde gente Mas ó Chave verde tem o que? Não tem nada Então eu acho que a chave azul bugou pra mim Ou eu realmente não consegui tá? Então vamos parando por aqui Porque eu não consegui a chave azul E aí eu preciso que vocês coloquem nos comentários gente Onde eu consigo essa chave azul Que aí amanhã eu volto tá bom? É isso gente O vídeo vai terminando por aqui Infelizmente dessa vez não consegui Mas eu vou esperar os comentários de vocês Se vocês me falarem onde é que tá essa chave azul aí Amo vocês Amanhã a gente retorna 8 horas da noite Um beijão E até amanhã